Um caminhão carregado com madeira sem comprovação de origem foi apreendido ontem perto de Uberlândia. Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Ambiental. Os cerca de 30 metros cúbicos de lenha e o caminhão foram levados para o pátio de veículos do Detran. De acordo com a polícia, o caminhão seguia de Prata para Tupaciguara. O motorista não apresentou documentos comprovando a legalidade da carga. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é que o carregamento estivesse sendo levado para alguma carvoaria. Um motorista continua preso. Ele pagou multa no valor de R$ 1.684,00 por crime ambiental.